Nesse tutorial vamos ver como é que a gente faz um modelo 3D usando o Drone e o Drone Deploy. Então eu já estou logado na minha conta, uma conta que eu acabei de criar, eu tenho um período de 14 dias para experimentar o Drone Deploy. Vou clicar aqui em Mais, Project. Você pode digitar aqui, né? E você pode depois acertar o local em Mais Detalhe. Eu quero pegar essa ponte aqui, vou criar o projeto aqui. Vou dar um nome para esse projeto, continuar. E aqui dentre os modelos eu vou escolher Mapas e Modelos, porque eu quero fazer um modelo 3D. Então eu vou delimitar a área que eu quiser. Se eu clicar nesse botão Mais, toda vez que tem um botão Mais, você pode clicar, fazer uma nova forma aí no polígono. Está delimitado. Como eu quero um objeto 3D, eu vou desligar essa opção do mapa ao vivo, senão ele atrapalha, porque quando o mapa está ao vivo ele não consegue fazer. Então eu vou desligar aqui, olha como já ficou mais, a rota de voo ficou mais detalhada. Ele está sugerindo aqui uma altura abaixo de 45 metros, então eu vou diminuir aqui. 44 metros. Vamos clicar no avançado e depois voltar para eu poder abrir aqui essa opção. Então, esse é o ícone do terreno, ele está cinza, significa que não tem problema, se ele estivesse vermelho era um problema. Vamos até fazer um teste aqui. Então está dizendo aqui, a altura que eu vou voar é 44 metros, e aqui a altura do terreno. Se eu quisesse ligar para ele levar em consideração o terreno, o drone faria essa altura, mas no caso não interessa, porque nenhum ponto do terreno vai tocar. Agora sim, nós vamos no avançado, e aqui eu vou regular a exposição e o foco manualmente no aplicativo DJI Goal. O drone está certo, no meu caso é o Mavic 2 Pro. Vamos voltar. E está pronto, ele vai levar 20 minutos, vai fazer 335 imagens e vai levar duas baterias, vai gastar duas baterias. Para fazer uma ortofoto ou um 3D, é melhor num dia nublado, porque as sombras podem atrapalhar na fusão das imagens. As nuvens funcionam como um grande difusor de luz. Veja que no poste não tem sombra. Nós vamos decolar com o DJI Goal, mas vamos escolher um local para decolagem bem amplo, bem aberto, caso perca o sinal, ele possa voltar e pousar com segurança usando o Return to Home. Vamos colocar o drone na altura que foi marcado, que é 49 metros, e ver se não tem nenhum obstáculo. Vamos controlar a abertura de luz. Passo o foco para o modo manual, e agora vamos sair do DJI Goal para entrar no Drone Deploy. Eu fecho totalmente o DJI Goal 4 e chamo o Drone Deploy. Mas, às vezes, ele não conecta com o drone. Então, precisa ou soltar o cabo USB e ligar ele de novo no controle, ou então, abrir a configuração USB do celular, que é o que eu vou fazer. Abrindo a configuração de USB, eu escolho a opção Transferência de Arquivo e volto para a tela inicial. Ele vai abrir as opções, eu escolho o Drone Deploy. E agora sim, o drone está conectado. Então, vou clicar nesse botão Start Pre-Flight Checklist. Ele vai fazer todos os testes. E agora eu clico no Start Pre-Flight. E o drone já começa a se movimentar para o local para iniciar a captação das imagens. Vamos ver agora no mapa. E agora ele faz toda a captura. Vou acelerar bastante essa parte do vídeo. E agora ele faz toda a captura. Está chegando já no finzinho da missão. Acabou. E agora ele volta rapidinho para o ponto inicial. Chegando aqui, ele vai começar o processo de volta para casa. Mas aí eu aperto no botão do controle remoto para abortar, para ele parar a volta para casa. Vou sair fora, mais uma vez, do Drone Deploy. E vou entrar novamente no DJI Go 4. E agora eu vou fazer várias fotos de uma altura mais baixa para pegar a lateral do objeto, a lateral da ponte. Então, voltamos aqui para o Drone Deploy. Entramos em My Dashboard. Vamos chamar aquele projeto e clicar no botão Upload. Então, aqui estou selecionando as fotos, todas as fotos que estavam no cartão de memória. e aqui vou dar o comando para ele subir as imagens, né? Upload Images. Todas as fotos, já fiz o upload delas, né? E agora ele está processando aqui. Está pendente, né? Quando estiver pronto, ele vai mandar um e-mail avisando. Depois de algumas horas, o nosso modelo já foi processado, né? Nós temos aqui as imagens. E aqui está o modelo 3D, que ficou uma bela porcaria. Por dois motivos. Primeiro, porque a água fica se movimentando e isso confundiu totalmente o programa. Segundo, porque a estrutura da ponte ela é basicamente cabos. Então, é muito difícil para ser registrado. A gente pode notar que aqui na parte onde tem uma parede o programa até que funciona bem. Então, isso vai funcionar muito bem, por exemplo, para um prédio, para um castelo, para uma fortificação, mas em algumas estruturas mais vazadas, né? Que não tem uma parede definida, aí já fica mais difícil. E aí já fica mais difícil. é isso aí tudo é assim. Obrigado.